Três manés, sentindo o litoral, curtindo o Red Hot, Chai Brown, Chai Brown Fala aí, Narizu, não? Aí sim, hein? É nóis, cambada Se liga aí, rapaz, vai Minha mãe viu umas coisas dessas, eu não gosto do coração, eu vi um vídeo lá, deu na praia, já ficou doido Na praia? É, vai afogar os moleques Aqui, ó, vai afogar Agora é uma passageira